Um bom dia a todos nós, sejam bem-vindos aqui neste nosso espaço para mais uma leitura matinal. Agora são seis e seis e desejo a cada um aqui comigo muita luz e muita esperança no dia de hoje. Leio a vocês dando sequência ao nosso ciclo de leituras, de cartas de pessoas do mundo da arte, uma carta que foi escrita pela atriz Fernanda Montenegro, endereçada à escritora Clarice Lispector. Essa carta foi publicada por intenção da própria Clarice e nela a atriz Fernanda Montenegro evoca o mundo particular, delicado e misterioso da escritora, num ano de grandes dificuldades para o teatro brasileiro, porque foi um período marcado pela repressão da ditadura militar. Clarice Lispector, à época, pede licença à própria remetente para fazer a publicação da carta. Vamos à leitura. Clarice É com emoção que lhe escrevo, pois tudo o que você propõe tem sempre essa explosão dolorosa. É uma angústia terrivelmente feminina, dolorosa, abafada, educada, desesperada e guardada. Ao ler meu nome escrito por você, recebi um choque, não por vaidade, mas por comunhão. Ando muito deprimida, o que não é comum. Atualmente em São Paulo se representa de arma no bolso, polícia nas portas dos teatros. Telefonemas ameaçam o terror para cada um de nós em nossas casas de gente de teatro. Não este, pelas circunstâncias, obrigatoriamente político, polêmico, contundente, mas aquele mundo de que nos fala Tchekov. Onde repousaremos, onde nos descontrairemos? Ai, Clarice, a nossa geração não haverá. Quando eu tinha quinze anos, pensava alucinadamente que minha geração desfaria o nó. Nossa geração falhou, numa melancolia de canção sem palavra tão comum no século XIX. O amor no século XXI é a justiça social e Cristo que nos entenda. Estamos aprendendo a lição seguinte. Amor é ter. Na miséria não está a salvação. Quem não tem, não dá. Quem tem fome, não tem dignidade. Brecht, Clarice, estou pedindo desculpas por este palavrório todo, mas deixe que eu mantenha com você esta sintonia dolorosa dos que percebem alguns mundos, não apenas este ou aquele, porém até mesmo aquele outro, embora linearmente, como é o caso. Nossa geração sofre da frustração do repouso, é isso, Clarice. A luta que fizermos não a faremos para nós e temos uma pena enorme de nós por isso. É assim que explico para mim estas frases que você põe no seu artigo. A luta que me refiro lá no alto seria aquela luta bíblica, a grande luta, a que engloba tudo. Voltando às verdades duras de que você fala, na minha profissão, o enganar é a minha verdade. É isso mesmo, Clarice, como profissão. Mas na minha intimidade toda particular, sinto sem enganos que nossa geração está começando a comungar com a barata. A nossa barata, Fernanda, se refere a um livro meu. O livro que foi publicado por Clarice Lispector em 1964, intitulado A Paixão segundo GH, em que realmente a protagonista se depara com uma barata em seu quarto. Nós sabemos o que significa esta comunhão, Clarice. Juro que não vou afastá-la de minha barata. Eu o farei. Preciso já organicamente fazê-lo. Dê-me a calma e a luz de um momento de repouso interior. Só um momento. Com intensa comoção, Fernanda Esta carta foi publicada no dia 19 de outubro de 1968, no Jornal do Brasil. Espero que tenham gostado da leitura e nos encontramos amanhã sem falta para a próxima. Combinados? Um grande abraço e até lá. Combinados? 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 O que é isso?